de privatização também é uma pauta anticorrupção, porque tira da mão das indicações políticas empresas que são estratégicas para o país e justamente por serem estratégicas não podem estar na mão do Estado. Minha visão é antagônica a esse protecionismo exacerbado defendido pelo presidente, que coloca, ah não, se é estratégico, precisa estar na mão do Estado. Não tem nada mais estratégico, por exemplo, do que comida. E não tem nenhuma bifo-brás ou arroz-obrás que a gente vai lá comprar nossa comida, pelo contrário, o nosso agronegócio é um dos mais competitivos do mundo e está na mão da iniciativa privada. A mesma coisa acho que poderia acontecer com os nossos bancos, com o Banco do Brasil, com a Caixa, com a Eletrobras e com a Petrobras.